Olá pessoal, bom, antes da gente finalizar esse conjunto de vídeos sobre a nossa estatística descritiva univariada, vamos finalizar então com um vídeo sobre boxplot, o gráfico queridinho do nosso curso, tá ok? Bom, por que eu preparei esse vídeo especial para o boxplot? Porque vocês vão ver que esse gráfico, gente, ele é super interessante porque ele traz várias informações em uma única representação gráfica, tá? Então vocês vão ver que no boxplot a gente vai ter basicamente a representação de cinco medidas de posição sobre determinada variável, tá? E além disso, a gente vai conseguir avaliar a simetria, que foi o que a gente acabou de ver no último vídeo, e a distribuição dos dados. Além disso, a gente também vai conseguir identificar se existe no nosso conjunto de dados, aquelas, aquelas informações discrepantes, que a gente chama de alt-line. Então vamos começar? Então nessa imagem a gente tem uma representação clássica do nosso boxplot. Aqui ele tá representado na vertical, mas ele poderia estar invertido na horizontal, ok? Então, basicamente, no nosso eixo x vai estar representada a nossa variável quantitativa. E no eixo y, né? Eu falei x? Não, eu falei y. Bom, no eixo y a gente vai ter aqui representado os nossos valores da variável que a gente tá representando no gráfico. No eixo x a gente não vai ter nada, tá? Mas a gente vai ver que lá na estatística descritiva bivariada, por exemplo, como a gente vai ter mais de um boxplot, aí o nosso eixo x vai ser bacana pra gente identificar qual categoria pertence àquele boxplot, ok? Mas agora, na estatística univariada, vamos entender o que representa o que é em cada pecinha desse nosso gráfico. Pra começar, ele tem esse formato de caixa, certo? E logo na caixa a gente já tem quatro informações. A parte inferior da nossa caixa a gente chama de primeiro quartil. A gente já viu que era quartil, tá? Vocês estão lembrados. E divide o nosso dado em 25% abaixo e 75% acima, certo? Então, esse é o primeiro quartil que a gente também chama de Q1. Logo em seguida, dentro da caixa, e não necessariamente no meio, tá? Esse tracinho, ele pode estar em qualquer altura da nossa caixa. É a mediana, também chamada de segundo quartil, ou Q2, ok? E vai dividir os dados em 50% pra baixo e 50% pra cima. Quando eu falo pra baixo e pra cima, são valores menores e valores maiores, ok? E por fim, na nossa caixinha, a gente tem o terceiro quartil, que vai dividir em quê? 75% dos valores abaixo e 25% acima. A gente já tinha visto isso em quartil. Se você não lembra, volte no vídeo anterior, que a gente fala sobre essas medidas, ok? Bom, e aí, se a gente realizar uma diferença, tá? Do Q3, do terceiro quartil, em relação ao Q1, primeiro quartil, a gente vai ter a altura dessa caixa. A altura dessa caixa é o intervalo interquartílico, também, né, escrito como IQR, ok? Então, a diferença do Q3, em relação ao Q1, é o intervalo interquartílico. Bacana, então, a gente já consegue entender o que que significa cada coisinha da nossa caixa. Bom, se vocês perceberem, o nosso boxplot, ele tem duas, né, vamos dizer assim, duas retas aqui, ó, dois segmentos de reta, pra baixo e pra cima. É o que a gente chama de bigode, tá? Então, esse tracinho aqui é um bigode e esse é outro bigode. E aqui, a gente tem os nossos limites, tá? Então, a gente tem o limite inferior, observem aqui o ponteiro, o limite inferior e o limite superior. Esses limites, eles vão ser importantes porque eles vão falar o seguinte, olha, se algum valor ultrapassar esses limites, a gente vai considerar como valores discrepantes, como outlier. Então, nesse nosso exemplo, a gente tem dois outliers superiores e um outlier inferior, ok? Tá, professora, mas eu entendi, ultrapassou os limites e é outlier, mas como que eu sei esses limites? Bom, a gente tem uma regrinha, né, uma forma de calcular esses limites, que é dada da seguinte forma. Então, o limite inferior, eu vou pegar o valor do Q1, do primeiro quartil, e vou subtrair desse valor 1,5 vezes o intervalo interquartílico, ou seja, a altura da kite. Por que eu vou diminuir? Porque eu quero um valor menor, certo? O limite inferior, ele é menor que o Q1, então precisa de um valor menor. Então, eu faço essa subtração, Q1 menos 1,5 vezes o IQR, que é o intervalo interquartílico. Já o limite superior, eu vou pegar o Q3 e vou somar 1,5 vezes o IQR. Agora, eu somo porque eu quero um quê? Um valor acima do Q3, ok? Bom, agora vamos imaginar que eu calculei o meu limite inferior e eu não observei nenhum valor aqui que seja menor que esse meu limite inferior. Então, eu vou representar esse tracinho aqui não pelo limite inferior calculado, mas pelo valor mínimo, tá? Então, se eu vejo que eu não tenho um outlier representado aqui, eu já sei que esse é o valor mínimo, ou seja, o menor valor daquela minha variável. A mesma coisa eu faço para o limite superior. Se eu vejo que eu não tenho outliers superiores, eu represento nessa linhazinha aqui o meu valor máximo, ok? Conseguiram, então, entender o que representa cada coisinha do nosso boxplot? O boxplot? Bacana. Então, a gente vai ver também que o boxplot, ele é excelente para a gente visualizar as assimetrias, tá? Então, um boxplot perfeitinho, redondinho, o que eu quero falar? Opa, passei demais. Olha esse boxplot aqui. Vamos imaginar que ele não tivesse outlier. Se vocês perceberem, a mediana, ela está bem na metade da caixinha, certo? Os bigodes são de mesmo tamanho, eu não tenho valores discrepantes, tá? Então, a gente está imaginando aqui sem outlier. Então, isso indica para mim o quê? Uma distribuição simétrica, tá? Mas agora vamos imaginar essas possíveis situações. Nesses três primeiros casos aqui, eu vou ter exemplos de assimetria positiva. Por quê? Observem o seguinte, neste caso, eu tenho até os bigodes de mesmo tamanho, mas a minha mediana, ela está o quê? Deslocada para valores inferiores, valores mais baixos. Lembram disso? Então, eu estou dividindo, certo? Os meus dados aqui, 50% para cá, 50% para cima. Então, se a minha mediana, ela está mais deslocada para valores inferiores, eu vou ter o quê? Uma cauda à direita mais longa. Outra forma de identificar isso é por meio dos bigodes. Percebem que os bigodes superiores são mais longos? Ou seja, eu tenho mais valores de maior magnitude alongando esta cauda à direita. Independente se a minha mediana está centralizada ou deslocada. Ok? Então, esses são alguns dos indícios que, ao olhar para o nosso boxplot, a gente já começa a perceber essas assimetrias. A mesma coisa eu posso perceber em uma assimetria negativa. Por quê? Eu já tenho aqui a minha mediana mais deslocada para valores superiores. Então, eu estou tendo uma cauda mais prolongada, certo? Para quê? Para valores inferiores. Valores inferiores, a gente remete a valores menores. Então, à esquerda, a assimetria negativa. E, nesses dois casos, a gente tem o quê? Bigodes inferiores mais prolongados, certo? Tanto no caso em que minha mediana está centralizada na minha caixinha, mas como na situação em que ela está mais deslocada para valores superiores. Ok, gente? Então, o boxplot também ajuda nessa visualização de assimetrias. Por isso que o boxplot é tão importante, porque ele traz várias informações ao mesmo tempo. Em uma única representação, a gente já consegue tirar várias informações importantes para a nossa análise de dados. Tá bom, pessoal? Então, eu finalizo por aqui. E na próxima aula, a gente já começa, nos próximos vídeos, a gente já começa a falar da estatística descritiva e variada. E aí Obrigado.